Música Olá gente, então como é que é? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Fala Tiago onde eu dou as minhas mais variadas opiniões sobre os mais diversos e variados temas e hoje estou aqui para falar sobre um assunto que eu acho que gera alguma confusão entre as pessoas que são aquelas pessoas que acham que a quantidade é a mesma coisa que a qualidade a qualidade é a mesma coisa que a quantidade, não interessa de que maneira que vocês o dizem e porquê que eu digo isto? Porque se vocês forem a ver as coisas, hoje em dia as pessoas são muito do género gostam de um artista porque tem muita gente a segui-lo ou gostam de um canal de Youtube porque tem muitos inscritos e muitas visualizações e não interessa que outros tipos de exemplos é que eu possa aqui usar porque a coisa funciona da mesma maneira para todos eles eu dou-vos aqui um exemplo que tem a ver por exemplo com a área da restauração vocês estão cheios de fome, querem ir jantar ou almoçar fora querem ir com a vossa família, estão a festejar os vossos anos, não interessa e vocês dá-vos na real gana, ah eu hoje quero ir ali a um restaurante vou ali escolher um restaurante e vocês têm duas opções opção número 1 tem a tasca do Zé Manel onde ele serve comida em farta brutos mas é comida mal confeccionada ou seja, vocês pedem o vosso prato e o Zé Manel chega-vos ao pé de vocês e dá-vos um prato cheio de comida mas cheio de comida, mas comida muito deslavada muito mal confeccionada é do género, meteu ali só mesmo para vos encher a barriga mas qualidade tem zero e depois vocês têm outra escolha que é um restaurante com uma estrela ou duas Michelin ou seja, é daqueles restaurantes que vocês entram lá dentro pedem um prato e eles apresentam-vos um prato lá com meia dúzia de batatas com sei lá, uma coisinha muito pequenina e vocês olham para aquilo é mais, nem dá nem para a cova de um dente mas a diferença entre este e a tasca do Zé Manel é que o prato que vocês pediram neste pode ser uma coisa muito pequenina mas tem qualidade foi bem confeccionado ou seja, vocês mesmo que seja muito pouco vocês metem aquilo à boca e aquilo sabe-vos bem foi feito na altura com comida fresca ou seja, a pessoa que fez o prato o cozinheiro ele teve uma especial atenção cuidou bem do prato digamos assim ao contrário da tasca do Zé Manel que ele pura e simplesmente agarrou lá numa argamassa qualquer que ele tinha lá dentro de um tacho ou de uma panela espatou aquilo lá para dentro do prato e pronto tens aí comida em farta brutos tens aí comida em quantidade que nunca mais acaba e vais sair daqui com uma grande pança e tudo mais mas o que é mais certo é que vocês quando chegarem a casa vão correr para a casa do banho enquanto que no restaurante com uma estrela Michelin isso não acontece pelo menos não é suposto acontecer ou seja o que eu quero dizer com isto é que as pessoas têm muito essa noção que alguma coisa ou alguém porque tem um grande número de pessoas a seguirem aquilo que essa pessoa faz ou seja lá o que for automaticamente é bom eu vou dar aqui outro exemplo agora relacionado com a música para as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que eu não gosto de David e Miquel Carreira como artistas não os conheço como pessoas obviamente mas isto não tem nada a ver com o facto de eles só serem quem são por terem lá chegado por cunhas e se salto à vista de qualquer pessoa não sou eu que o digo são os factos que o comprovam se nós formos a ver eles são medíocres a cantar eles não cantam nada de especial não são propriamente uns canas rachadas mas também não são aqueles artistas de topo toda a gente diz já estivei a ver um ou outro vídeo e parece que eles até usam um playback por isso aí mas pronto isso é assunto para outro vídeo o que interessa aqui é que eles têm uma legião de fãs enorme porquê? porque são excelentes naquilo que fazem? não em primeiro lugar sejamos realistas a maior parte das pessoas que seguem estes artistas são mulheres em maior parte dos casos são adolescentes também temos que ser realistas neste ponto muitas delas só gostam deles porque eles são bonitinhos se calhar nem ligam às músicas tipo as músicas digamos que vêm por arrasto mas obviamente lá está tem muita gente a segui-lo enchem salas de espetáculos automaticamente já são bons é essa a opinião de muita gente só que mais uma vez eu lamento informar mas as coisas não são bem assim a quantidade não é o sinónimo de qualidade a qualidade não se pode medir por números e é isso que eu queria que vocês entendessem com este vídeo o facto de lá está de uma pessoa ser mais reconhecida que as outras não quer dizer que essa pessoa seja melhor que as outras e acho que é tudo para este vídeo sem mais nada para dizer vou-me despedir de vocês até ao próximo vídeo espero que vocês tenham gostado e até lá E aí E aí E aí E aí Amém.